Acende o incenso de mirra francesa, algodão, fio 600, toalha de mesa Elegância no trato é o bolo da cereja, guardanapos gold e agradável surpresa Pra se sentir bem com seus convidados, carros importados garantindo translados blindados Seguranças fardados, de terno, armani, lobotão e sabados Temos de galão, Dom Perrion, Velvet Clico, pra lavar suas mãos E pra seu cachorro de estimação, garantimos um potinho com um pouco de chandão MC Long tá portando VIP, Tássia tem um blog de Feliz Tirp Pra dar um clima coach eu ofereço de brinde E mais de geladeira com sardinete Glitter, glamour, lamas ou friolê O sistema exige perfil de TV Desculpa se não me apresentei a você Esse é meu cartão, trabalho no buffet Acha que tá mamão, tá bom, tá uma festa Menino no farol se me detesta Acha que tá bom, né não, nem te afeta Parcela no cartão, essa gente digesta Em tudo que brilha é delicada e jóia O governo estimula e o consumo acontece Mamãe de todo mal, a ignorância só cresce FGV me ajude nessa prece Um salário mínimo com base no DS Em frente a shoppings, marcar rolezins Debater sobre cotas, copas e afins O opressor é o início, o sistema é cupim E se eu não existo, por que cobras de mim? Um mão, um mão, uma paia cassis Um com sorvete de pis Patrício gosta e quem não quer ser feliz Pra garantir o padê, dá até o Edi Era tudo mentira, sonhei pra valer com você Eu ali, nós dois, CVT A alma flutua leite, a criança quer beber Lázaro ou alguém nos ajuda a entender Acha que tá mamão Tá bom, tá uma festa Menino no farol se humilha e detesta Acha que tá bom, né não, nem te afeta Parcela no cartão, essa gente digesta Acha que tá bom? Acha que tá mamã? 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 É isso que tá bom É isso que tá mamãe